O Rio de Janeiro é realmente atípico, né, cara? Porque, assim, a gente tem vários ex-governadores presos e, pô, lá acontecem umas coisas impressionantes. Tipo, some pedaço de uma obra, some as vigas dos lugares lá no Rio de Janeiro. Você acha que o governo federal tem um papel no Rio de Janeiro? Porque hoje é dos estados o que vive o maior problema na questão corrupção e criminalidade, né? Lá, literalmente, tem partes das cidades que não são mais partes do Estado. São partes de um Estado alternativo financiado pelo poder do tráfico. Literalmente isso que a gente vive. Tráfico e milícia, né? Tráfico e milícia, que estão se misturando hoje em dia. Mas isso é, com certeza, uma situação distópica no Brasil. É um dos piores problemas brasileiros. Como que resolve isso? Como que tira tanto poder, já que está meio que... Tomou conta da população. Tem gente que paga energia e luz para esses caras. Como que muda isso? É, tem aquela história, né? Tira bom, tira ruim. Mas bandido bom e bandido ruim não tem. Tem um bandido ruim e um bandido pior. Sim. Um pouco por aí. Então, quando se fala milícia, tráfico, hoje é tudo quase a mesma coisa, né? É gente explorando, inclusive o... A ausência do Estado. A ausência do Estado, mas explorando a comunidade ali. Sim. Estorquindo. Com certeza. Imperando ali pelo medo, pela violência. Então, não tem como isso ser bom. Claro. Enfim. Eu acho que qualquer projeto nacional tem que envolver também uma revitalização do Rio de Janeiro. Isso depende muito, na minha opinião, de uma atuação conjunta entre o governo do Estado e o governo federal. É essencial, mas acho que qualquer... Isso eu não estou falando aqui só por minha pré-candidatura, né? Mas é uma questão de responsabilidade. O Rio de Janeiro, se você conseguir arrumar, se você conseguir colocar na direção certa, você gera uma onda de, vamos dizer assim, revitalização do país, entendeu? Concordo. Porque ali, algumas coisas estão, assim, deterioradas. Tem uma população ótima. Tem um povo criativo. É um lugar magnífico de beleza, né? Principalmente a cidade do Rio de Janeiro, mas várias outras também paisagens ali do Rio. Então, você precisa... Você não pode dar isso como perdido. Não está perdido. Você tem que ter política pública eficiente. O melhor é você ter um governo federal empenhado, sim, em resolver o problema do Brasil como um todo, mas precisa ter uma atenção especial para o Rio de Janeiro, tá? Encarar realmente o problema. Vou fazer um paralelo aqui para você. Palermo, na Sicília. A Sicília, território dominado por muito tempo pela Cosa Nostra, que é a máfia italiana. E o Palermo dos Assassinatos, onde eles matavam os juízes. Caralho. Tem um livro que eu escrevi o prefácio. Foi escrito em inglês, mas foi traduzido. Tem um título, assim, meio tétrico. É Morte à Vossa Excelência. E eu escrevi o prefácio, que é sobre a vida do juiz Giovanni Falcone, lá na Sicília, que foi um herói judicial, um herói juiz contra a máfia lá. E a Sicília também tinha muito essa impressão, ali na década de 80, que estava perdido para o crime organizado, que imperava. Eles mataram generais. Um general, desculpe. Mataram juiz, mataram promotor, mataram policial, mataram todo mundo. Os caras mataram general. É foda, né? Os caras já estão foda-se. Só falta matar presidente. É, tem um general que era o Dalatheza. Tinha sido nomeado prefeito de Palermo. Um prefeito lá com poderes diferentes. E a ideia era limpar a cidade. Porque era um general, vinha dura. Entendi. O cara foi assassinado, logo depois que foi nomeado. Foi assassinado. E assim, mas conseguiram dar a volta por cima. A Sicília hoje é um lugar muito melhor. Não que a coisa nossa tenha sido destruída. Mas ela não tem mais aquele domínio que tinha. E pararam de matar juiz, pararam de matar general, pararam de matar policial. Ou seja, hoje o Estado está ali presente. Quase demais os caras. Exatamente. Então o que você tem que fazer? É a mesma coisa. Não tem nenhum problema insolúvel. Eu acho que essa lição que a gente tem que tirar um pouco do Brasil, que a gente vê hoje o cenário, é triste o cenário, mas é um livro que a gente está escrevendo e tem coisas boas no país. Esse ano até a gente tem o nosso bicentenário da independência. Então tem que valorizar isso. A gente tem a redemocratização dos anos 80. Tem que valorizar isso. A gente tem aquele descontrole que tinha da inflação e perinflação. A gente tem o plano real, que deu certo, estabilizou a economia. A gente tem avanços, apesar de muitos retrocessos, tem avanços. E a gente, por exemplo, teve a Lava Jato, que mostrou que a gente não precisa ser um país corrupto. Então a gente tem que retomar esse espírito. Porque hoje, você tem a impressão, o Brasil está andando de lado, ele está desapontado, ele está desalentado. Pandemia, desemprego, olha para frente em 2022 e vê Lula voltando. Olha, é realmente um quadro depressivo. Então tem que renovar essa esperança para o país e mostrar que a gente já conseguiu fazer grandes coisas no passado e não tem nenhum problema que a gente não possa solucionar dentro de uma democracia. Acho que esse tem que ser o espírito, sabe? É difícil isso, mas... Como diz Láol, né? We will never surrender. É, nunca vamos nos render. Pô, tá certo. Pô, tá certo. Pô, tá certo. Pô, tá certo.